Olá, pessoal! Nesta aula, vocês vão aprender um pouquinho mais sobre decomposição de um número de até três ordens. O que seria um número de até três ordens? Vamos relembrar aqui, utilizando, por exemplo, o 341. O 341 é um número de três ordens, onde o número 1 ocupa a posição das unidades, o número 4 ocupa a posição das dezenas e o número 3 ocupa a posição das centenas. E quando falamos de decomposição de um número de até três ordens, é porque vamos transformar esse número em uma adição. Utilizando esse próprio exemplo do 341, vamos ver como podemos decompor esse número. Como é feita essa decomposição? Vamos começar pela ordem das centenas. Quem está na ordem das centenas, você deve multiplicar por 100. Então, como aqui nós temos três na ordem das centenas, nós devemos fazer três vezes 100. O próprio nome da ordem deixa intuitiva a ideia. Centena. Então, multiplicamos por 100. Com isso, três vezes 100, vamos obter o total de 300. O 4 que está na ordem das dezenas, quem está na ordem das dezenas, você multiplica por 10. Então, fazemos aqui 4 vezes 10, que é igual a 40. E quem está na ordem das unidades, você multiplica por 1. Com isso, fazendo 1 vezes 1, nós temos 1. Efetuando essas três multiplicações, nós vamos agora escrever isso aqui como uma soma de três parcelas. Eu posso falar que 341 é 300 mais 40 mais 1. Você pode colocar aqui e efetuar essa soma e ver que o resultado realmente vai ser igual a 341. Olha lá, 0 mais 0 mais 1 é igual a 1. 0 mais 4 é igual a 4. 3 mais nada aqui e nada aqui que não temos, é como se fosse o zero, 341. Então, a decomposição de um número de até três ordens é feita transformando esse número em uma adição de três ou mais parcelas. Vamos utilizar agora um outro exemplo para fixar esse conteúdo. Então, aqui vamos ver como é a decomposição do número 253 utilizando essa mesma noção. O 2 está na ordem das centenas. Então, vamos fazer 2 vezes 100, que dá como resultado o 200. Então, aqui eu posso colocar já o 200. O 5 está na ordem das dezenas. Então, eu faço 5 vezes 10, que vai ser igual a 50. Com isso, eu posso colocar aqui mais 50. O 3 está na ordem das unidades. Então, eu posso fazer 3 vezes 1, que é igual a 3. E com isso, eu vou colocar aqui o mais 3. Mas o interessante é que a decomposição não é feita somente dessa maneira. Você pode efetuar ela de outras formas. Então, utilizando aqui, dessa vez, o número 415. O 415, utilizando a noção anterior, repetindo a ideia, eu faria 4 vezes 100, porque ele está na posição das centenas. Então, eu posso colocar 400. O 1 está na posição das dezenas. Então, eu posso fazer 1 vezes 10 e encontrar 10. E o 5 na posição das unidades. 5 vezes 1 e encontrar o 5. E com isso, o número ficaria 400 mais 10 mais o 5. Mas ainda podemos ter compor esse número de uma outra maneira. Por exemplo, 4 vezes 100, eu posso escrever como 100 mais 100 mais 100 mais 100. Então, aqui eu tenho 4 vezes o número 100 efetuando uma adição. E agora, o número 5, eu posso escrever ele da seguinte maneira. Eu posso escrever ele como 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 e com isso, nossa nova decomposição pode ser escrita da seguinte maneira. O 415 também pode ser o 100 mais o 100 mais o 100 mais o 100 mais o número 10 mais o 1 mais o 1 o 1 mais 1 vez o 1 mais 1 vez e, por fim, o 1 mais 1 vez. Então, é isso, pessoal. Vocês puderam ver como decompor números de até 3 ordens e que não existe somente uma decomposição para esses números. vimos aqui a decomposição utilizando a ordem das centenas, dezenas e unidades, mas você pode continuar decompondo o número após efetuar a primeira decomposição. Você pode decompor as centenas, as dezenas e também as unidades. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula, pessoal. E fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.